Fala galera, que apelido? Beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Pipas Guzimila. Meu nome é Gustavo, pra quem não conhece, e logo aqui brincando com o Calhavim tá ela. Fala galera. A própria Camila, galera. E ele tá cheio de calor, galera. Ligamos dois ventiladores, porque aqui no Rio tá calor. Então galera, hoje vamos mostrar o passo a passo de como consertamos a pipa de xepa. Pra você que tem a pipa rasgada em casa, não joga fora. E pra você que vê a pipa no chão aí por aí, rasgada, ignora, chuta, quebra, traz pra casa, conserta. Mas antes, confere esse passo a passo aí pra você ficar sabendo. Não é não, Camila? Isso aí. Não joga a pipa fora não. Vale a pena consertar ele. Isso aí. Então, acompanha a sequência. E é isso aí. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Fala, galerinha. Então, essa é a nossa pipa de xepa. Que minha mãe pegou, tá na casa dela e ela guardou pra gente. Mas ela pegou muita chuva e muito sol. Olha o estado dela, toda rasgada. Papel fino manchado, galera. Tá bem acabadinha. Tá bem ferradinha, galera. Quem fez foi o Junior Pipas essa pipa. Junior Pipas, tá vendo? Parabéns, porque essa pipa é muito bem feita, galera. Eu vou virar aqui na parte de trás pra vocês verem, ó. Na vertical, na madeira. Nas horizontais, ela é feita de fibra, galera. Ela é feita de fibra. E fibra boa, hein. Fibra de ótima qualidade. De cima e embaixo de fibra, ó. Acabou... Fez o acabamento ali com bainha, tá vendo? Hoje em dia tá difícil ver pipa assim, com acabamento com bainha, galera. Toda bem feitinha, ó. Toda perfeitinha, entendeu? A pipa foi bem feita, galera. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai pegar ela e vai reformar essa pipa aí. Mas eu tô pensando em só tirar essa parte de baixo aqui que tá rasgada. E eu vou fazer o quê? Eu vou botar outro papel fino aí. Um papel fino que tem aqui em casa, preto. E vamos tentar salvar essa pipa aí, galera. Então, fica na sequência. Então, galerinha, a pipa já tá comigo aqui na mesa, como vocês podem ver. Entendeu? Eu vou fazer o quê? Vou retirar essa parte de baixo aqui. Vou retirar ela porque ela tá bem maltratada, ó. Tá bem rasgada. Vou recortar ela todinha. Vou tirar essa parte de baixo. Vou manter somente a parte de cima, que tá melhorzinha. Esse furinho eu vou colar com o durex, entendeu? E o quê que eu vou precisar pra fazer isso? Vou precisar da cola. Vou precisar da cola. Vou precisar do estilete. Desculpa a moto que passou aqui. Vou precisar da tesoura. E vou precisar do papel fino, galera. Vou pegar o estilete e vocês acompanham na sequência aí. Valeu? E aí E aí E aí E aí então galera eu acabei retirando essa linha da armação da parte de baixo que tá com muito papel eu tentei tirar galera os papel daqui ó consegui mas da linha eu não consegui galera tentei raspar até com essa faca aqui mas não consegui acabei arrebentando entendeu galera raspei aqui ó do bambu também o excesso da fibra eu tirei tudinho galera e agora eu vou fazer uma nova armação da parte de baixo com essa linha fica na sequência acompanha aí valeu galera tamo junto então mas antes eu vou tirar essa sujeirada que eu fiz aqui galera olha só a sujeira meu Deus do céu vou tirar vou tacar no lixo para a gente pegar a pipa e fazer a armação galera a armação com essa linha de armação aí do lado aí ó vai ficar top hein galerinha acompanha na sequência e aí 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 fala galera já centralizei aqui ó o pedaço de papel fino usado em cima da mesa a parte de baixo da de baixo da armação ficou top que nem vocês viram tô achando estratégia aqui no lugar para colar aqui vai dar certinho passar cola entendeu vai sobrar um tanto aqui ó para cima do papel fino original só que depois eu passo a tesoura quando eu virar a folha né valeu fica na sequência então galera ela já secou eu deixei aqui descansando ela já secou ela ficou bem colada galera ficou top demais entendeu vou levantar ela para vocês verem a parte da frente como é que ficou ficou dessa forma então lembra essa bainha aí que ficou em cima da original que eu vou fazer vou passar a tesoura não vou fazer bainha nela vou passar a tesoura em tudo rentinho entendeu para ficar bem acabadinha também então acompanha aí na sequência e aí 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 vai tentar botar no alto agora o vento hoje está bem fraco mas acho que sobe e aí e aí e aí e aí o do Gustavo está aqui ó vai dar xipa hein gente consertou o vento está muito fraco o vento está bem fraco hoje será que agora sai o vento está bem fraco acho que não sai não vamos ver agora vai hein e aí cortei e aí e aí cortei e aí tá já foi galera será que é para e aí pegou peguei vai conseguir parar não né já foi e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí